Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 9h30 com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, no Palácio da Alvorada. Às 11h, já aqui no Palácio do Planalto, a presidenta participa da cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Exportações, que traz um conjunto de medidas para estimular e desburocratizar as exportações do país. O plano tem como meta atingir cerca de 30 países considerados estratégicos para as exportações brasileiras e inclui ações ligadas a acordos comerciais e a remoção de barreiras não tarifárias. Às 3h da tarde, também aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma recebe Ben Van Burden, presidente mundial da Royal Dutch Shell. E no fim do dia, às 5h da tarde, também aqui no Planalto, a presidenta se reúne com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Luana Karen, direto do Planalto.